Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de alguns detalhes muito interessantes encontrados aí no trailer do Wolverine. Bom, todo mundo sabe né, que ontem foi liberado o sexto desafio do Wolverine e finalmente então né, foi liberada a skin do Wolverine pro pessoal né, conseguir na conta. E tipo assim, por conta do lançamento da skin, a Epic Games fez um trailer em homenagem, vou dizer assim, a skin do Wolverine. Como dá pra ver, eu tô passando o trailer aí no vídeo de fundo. Só que tem uma cena desse trailer, que aparece duas picaretas que aparentemente não estão no jogo. Olhem só, dá pra ver que lá atrás aparece a skin da Kuno segurando duas katanas e do lado a skin do Fofo segurando um taco. Então já tem um pessoal teorizando que essas duas picaretas vão ser lançadas em breve no jogo, já que elas foram vazadas, entre aspas, pela própria Epic Games nesse trailer aqui. Só que um detalhe, tem um pessoal né, comentando que a picareta que o Fofo tá segurando né, o taco no caso, é o mesmo taco da Arlequina. Tipo assim, não dá pra dizer com 100% de certeza se é o mesmo taco, já que tá um pouco longe e não dá pra ver os detalhes, tá ligado? De qualquer forma, se for um taco diferente, fique ligado, uma outra picareta de taco né, pode ser lançada no futuro. Já a skin da Kuno de fato né, tá segurando uma picareta que nunca foi lançada no jogo, que é uma picareta dupla aí de duas katanas né. Então se você gostou aí dessa picareta, fique ligado, ela pode ser lançada em breve. E exatamente nessa mesma cena, tem outro detalhe importante né, que eu quero comentar com vocês, é que no canto esquerdo da imagem, como dá pra ver, tem a skin do cachorro quente segurando a espingarda tática. E todo mundo sabe que essa espingarda no momento né, se encontra no cofre. Então será que a Epic Games colocou essa espingarda no trailer, indicando que ela pode voltar em breve no jogo? Bom, claro né, que isso pode não indicar nada, eles podem ter colocado apenas no trailer, tá ligado? Só pra dar um destaque visual, não quer dizer que essa espingarda vai voltar no jogo né, mesmo assim, achei um detalhe interessante pra comentar com vocês também. Então tá aí né, duas picaretas que podem ser lançadas no futuro, que foram encontradas nesse trailer aí do Wolverine. E aproveitando aqui o assunto do Wolverine, tem um pessoal reclamando né, que tá muito difícil pra completar o desafio né, que foi liberado ontem, que é para você eliminar o próprio Wolverine, que se encontra no Bosque Choroso ali perto do Pântano Gloop também. Eu até cheguei a falar com vocês né, no vídeo de ontem, que ia ser bem difícil completar o desafio rapidamente, já que vai tá todo mundo caindo no Bosque Choroso para eliminar o Wolverine né. Só que uma coisa que tem o pessoal comentando já, que é muito mais fácil você fazer o desafio no modo esquadrão, ou também no modo arena. Então tá aí né, algumas dicas para vocês, se você ainda não completou o desafio né, de conseguir a skin do Wolverine, que é para eliminar ele no Bosque Choroso, fica mais fácil aparentemente você fazer no modo arena, já que vai ter menos gente caindo no Bosque Choroso né, o pessoal vai jogar um pouco mais sério a partida. E também no modo esquadrão né, qualquer um dos seus amigos do esquadrão, se eliminar o Wolverine, vai contar pra sua conta também, tá ligado? Então tá aí né, duas dicas interessantes, caso você não completou o desafio liberado ontem e do Wolverine. E manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre as moedas de experiência. Hoje como é sexta-feira né, começou então, na verdade começou ontem, a sexta semana dessa temporada, e novamente 10 moedas de experiência foram colocadas no mapa, como dá pra ver na tela. 4 moedas verdes, 3 moedas azuis, 2 moedas roxas e 1 moeda dourada, que é a moeda lendária, que você pode encontrar lá no local né, do Doutor Destino. Doutor Destino não, do Homem Formiga né. Chegou sexta-feira, a gente começa a se atrapalhar já né, mas enfim, você encontra então a moeda lendária, lá no local do Homem Formiga, que você consegue bastante experiência, e claro as outras moedas, te dão bastante experiência também. Então se você tá afim né, de upar mais o seu nível nessa temporada, eu sei que tem o pessoal né, um pouco atrás, indo no nível né, tipo eu tá ligado, com certeza as moedas vão ajudar bastante. E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês, é sobre um vazamento do Leaker Hypex, de uma parada muito interessante, de um novo chefe que pode aparecer no mapa e novas capangas, durante o evento de Halloween. Olhem só o que ele comentou hoje no seu Twitter, dois diferentes NPCs estão sendo desenvolvidos pela Epic Games, ainda não foram finalizados, e provavelmente vão chegar no jogo, aí no evento de Halloween né, o famoso Fortnite Pesadelos. Olhem só, de acordo com ele, foi encontrado o Midas, bom todo mundo sabe que o Midas era um chefe né, que a gente encontrava no mapa, na segunda temporada desse capítulo 2, no centro do mapa, na agência. E depois né, ele foi removido e nunca mais voltou, e aparentemente ele vai voltar no mapa né, de novo, sendo um chefe, só que pelo jeito né, com uma versão diferente, aparentemente né, com uma versão de terror, pra combinar né, com o tema de Halloween e tudo mais. Claro né, que a gente não sabe onde que esse novo Midas vai ficar no mapa, de qualquer forma, já é um vazamento interessante. Ele comentou também que esse chefe vai usar uma Scar dourada, só que ainda é um Placeholder né, se vocês não sabem, Placeholder ainda vai ser substituído. Então aparentemente vai ter uma outra arma mítica, e esse chefe vai ter no total 100 de vida e 350 de escudo, então pra gente eliminar esse chefe né, a gente vai ter que causar no total 450 de dano. E também tá sendo desenvolvido novos Capangas Espectro Fantasmagóricos, então né, vão ter esse tema do Halloween também, e pelo jeito esses novos Capangas Espectro vão ficar né, no local junto com o Midas. E aparentemente eles vão utilizar, ou um Rifle de Assalto, ou uma Pump, ou uma SMG, ou também uma Bazuca né, de abóbora, aquela Bazuca né, com a temática de Halloween, que todo mundo conhece. Então tá aí mano, o novo chefe né, novos Capangas, que podem aparecer no mapa por tempo limitado, somente no evento de Halloween. Lembrando que eu comentei no canal recentemente, que também tá sendo desenvolvido um novo tipo de Capanga, que são os Capangas da Shield. Só que os Capangas da Shield né, pelo jeito vão chegar no mapa, pra ficar uma temporada inteira. Esses Capangas Espectro, Fantasmagóricos e o Midas, aparentemente vão ficar no jogo somente durante o evento de Halloween né, ou seja, durante uma ou duas semanas no máximo. Não vão ficar né, por muito tempo, claro né, por enquanto nada 100% confirmado. Se tiver outras informações a respeito da volta do chefe Midas e de novos Capangas Espectro, eu comento no canal com vocês, ok? E galera, ontem a Epic Games avisou no Twitter um problema em relação a compra de níveis do passe de batalha. Olhem só o que eles tinham escrito no Twitter. Estamos cientes de um problema que está impedindo os jogadores de comprarem o passe de batalha e seus níveis. Atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações. Só que não demorou muito tempo, algumas horas depois, eles comentaram o seguinte. O problema envolvendo a compra do passe de batalha ou níveis foi resolvido. Então se você tava sofrendo com esse problema ontem de comprar o passe ou alguns níveis do passe agora, esse problema já foi solucionado, ok? E por fim, gurizar o último assunto que eu separei aqui é falando sobre o Wolverine. Bom, no começo do vídeo, né, eu comentei que ontem o Wolverine foi liberado, né, todo mundo deve saber disso já. Só que uma coisa que eu não sei se todo mundo percebeu é que você já pode liberar o estilo dele clássico, né, como dá pra ver na tela. Pra você liberar, basta você completar 10 desafios da quinta semana ou da sexta semana. Então lembrando, os desafios da sexta semana foram liberados ontem de manhã, então se você completar, por exemplo, 5 desafios da quinta semana e 5 desafios da sexta semana, você já libera o estilo clássico pro Wolverine. Mas é claro, né, primeiro você tem que liberar a skin do Wolverine e como eu comentei nesse vídeo, né, uma dica pra você completar o desafio mais fácil é você matar o Wolverine ou no modo Arena ou também no modo Esquadrão, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha aí da possibilidade de lançar no futuro duas novas picaretas, um novo otaku e também uma picareta dupla de duas katanas que foram vazadas, vou dizer assim, no trailer, né, da skin do Wolverine. E é claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nas novas moedas de experiência colocadas no mapa ontem. E também, né, quem sabe em breve vai aparecer no evento de Halloween, de novo, né, o Midas sendo um chefe no mapa e alguns capangas com a temática de Halloween, como eu falei, né, foi apenas vazado, por enquanto nada confirmado, mesmo assim, é uma parada bem bacana, né? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!